Fala galera, seu amigo de Índia voltou de novo, então, sou indiano, como que você sabe, então hoje eu vou fazer mais uma vez reação vídeo, então esse é o reação vídeo de uma amiga Maria, ela pediu para fazer essa reação vídeo, então hoje eu vou fazer essa reação vídeo, então no fim eu vou dizer qual é a canção que eu aprendi, primeiro em português, então quando eu estava aprendendo português eu aprendi essa canção, então vamos começar vídeo, opa, deixa eu colocar, deixa eu colocar, pera, 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 Tá, vamos, agora finalmente, vamos começar, desculpa, eu esqueci, colocar, tá, vamos, vamos, começo Onde ela vai, não falou, onde é que ele aí queria ir, boa Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Opa, papapa Já cantou, quatro pessoas cantam uma canção Cai na fulera Olha, olha, o garoto, eu quero saber uma coisa, que funk é, precisa fazendo todas as canções, porque eu fiz muitas canções, reação vídeo, de outras canções também do Brasil, então, todas as canções que eu estou vendo, que a pessoa está fazendo funk, então aqui, o garoto também está fazendo, vamos, opa Então, esse garoto, é, esse garoto, é, esse garoto, aqui tem na índia, é um cantor também, faz rap, então mesmo que eu, que colocou aqui na cabeça, ele também sempre coloca, eu vou, ah, colocar dele, vídeo também, você pode ver, não sei quem está fazendo cópia, é ali ao, indiano, vamos Sinavoi Sinavoi ... ... ... Só você não vai Onde? Olha, muito dólar Quem me esperando? Já reservei um round de lá, é tudo ou tem mais Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Olha, Funk do novo! Funk! Brasil, Funk! Eu gostei desse! Olha a calça dele, como que é colorido É, acho que é ali, o garoto também usando calça dele Menino Coreografia Se você não for, só você não vai Vou, só você não vai Acabou Então, se você não curtir, eu não vou fazer Se você compartilhar Minha ricação Eu vou fazer mais Você, meu amigo Olha, eu também faço Rap Não é em português Então Como que eu falei? Que eu vou dizer qual canção eu aprendi Quando estava aprendendo português Ainda também estava aprendendo Não sei tudo exatamente O que está cantando Mas eu vou dizer Qual é a canção que eu aprendi Não vai rir Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Eu gosto de abrir o caminho Meu amor Ah Nananana 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 Então Como é que é tão? Bom rinho Muito bom Dá baixo comentário É livre Meus amigos Deixa o comentário baixo Tá? Então Segunda coisa Como que Maria me pediu Então você também pode pedir Mas Eu quero que você vai me pedir Novo Canção Como que eu fiz Terramento Eu estava muito novo Canção Então assim Quando chega esse tipo de novo Canção Por favor me avisa no Instagram Você pode mandar diretamente Ou pode deixar comentário No Baixo Então Deixa Deixa mandar Mensagem no Instagram Então sempre Vou dar resposta Você Então meu amigo Eu vou encontrar você Conovo Canção Não vai esquecer Subscribe Compartilhar Com o seu amigo Então vou fazer mais vídeo Muito obrigado Tchau Tchau